Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista A leucoplasia oral é uma condição na qual pequenas placas brancas crescem na língua e por vezes no interior das bochechas. E segundo a OMS, a principal causa deste problema é o uso frequente de cigarro. Bom, para falar mais sobre este importante assunto, converso mais uma vez com o cirurgião dentista, o querido amigo doutor Nelson Alfarano. Bom dia, doutor Nelson, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Cláudio. Tudo bem e você? Tudo bem. Um abraço carinhoso aí na sua esposa e em toda a família, viu, doutor Nelson? Obrigado para vocês todos, a rádio. Doutor Nelson, qual a ligação entre o cigarro e a leucoplasia oral? Doutor, eu fico assim impressionado com... São várias doenças que o cigarro pode causar no ser humano. Eu repito, parei de fumar há 10 anos completados. Ano passado, estou partindo para o 11º ano. Parabéns para você. Fez uma coisa muito boa com a sua saúde. Cigarro realmente é uma das coisas mais prejudiciais dessa coisa. Pois bem, doutor. E a ligação dele com essa leucoplasia? O nome é complicado, hein? É, a leucoplasia nada mais é do que manchas brancas. São manchas brancas que muitas vezes os pacientes nem sabem que têm, porque são assintomáticas. Elas não apresentam dor, não apresentam empúndios. É só quando a pessoa piora, porque são lesões cancerígenas. O cigarro, ele é um agente químico irritante. São várias substâncias aqui, além do calor, né? Da fumaça e das substâncias tóxicas que vão irritando a mucosa. Então, acabam causando essas manchas desbancadas. 80% dos pacientes que têm a leucoplasia são fumantes. Agora, existem também outros fatores, né? Como, por exemplo, a bívida alcoólica, né? O uso constante de bívida alcoólica. Ou uma prótese, é uma dentadura que está mal adaptada e aquilo vai forçando a mucosa, irritando a mucosa constantemente, né? Trauma constante, persistente. Acaba por causar isso. Muito bem. Doutor, como deve ser feito o tratamento desse problema? E essa doença, ela é contagiosa? Não, ela não é uma doença contagiosa. Ela é uma doença que acaba... Normalmente, né? Acontece por um fato irritante. Pode ser um fator químico, como cigarro, bívida alcoólica, ou algum creme dental mais agressivo, alguma coisa que precisa de fora das excursões, né? Ou um trauma constante, um quebrado em que a pessoa fica constantemente passando a linha ou uma restauração mais ástera, alguma coisa que vem a irritar. O tratamento, normalmente, é você afastar esse agente químico, né? Ou esse agente traumático. E, às vezes, por si só, isso regride. Em alguns meses, isso regride. Agora, quando não regride, você tem que partir para, praticamente, soltar uma cirurgia. Hoje, você usa muito o laser. Ou então, a cirurgia, que é uma cirurgia por congelamento. E você consegue remover essa lesão. Porque, como eu te falei, ela é em dolor, mas ela pode se tornar um câncer. Muito bem. Doutor, tem uma pergunta curiosa. Por que os homens têm a maior probabilidade de desenvolver esse problema em comparação às mulheres? Não só os homens fumam, né? As mulheres, tem mulheres que fumam também. Por que há essa probabilidade maior para o sexo masculino? Não, a probabilidade, ela aumenta com a idade também, né? A partir dos 40 anos e, principalmente, depois de 200 anos, né? A incidência é maior. Geralmente, para os homens, a gente faz o uso maior de cigarro e de bebidas alcoólicas. Então, como isso está relacionado ao uso de cigarro e o uso de bebidas alcoólicas, a maioria são homens. Bom, o senhor já citou... A incidência é maior nos homens. Sim, sim. Bom, o senhor já citou o cigarro e as bebidas alcoólicas. Existem outros fatores de risco para o surgimento da leucloplasia? Existem qualquer tratista, né? Por exemplo, uma prótese mal adaptada. Às vezes, tem uma dentadura mal adaptada em que ela vem a machucar a cópia, né? Isso é constante, geralmente. Ou algum dente quebrado na boca, alguma coisa que esteja incomodando, alguma restauração que não esteja bem adaptada, que esteja áspera, né? Que a gente tem a mania de ficar passando ali constantemente a língua, a bochecha. E isso, constantemente sendo reacredido, acaba causando isso. Então, são fatores traumáticos, né? Geralmente, são fatores químicos e irritantes, né? Ou, às vezes, as pessoas usam, às vezes, cremes dentais que estão fortes de fiscação ou alguma coisa que você utilize para fazer a sujeira oral que também não seja adequada, que acaba irritando a micórbola. Ou um agente químico irritante ou um agente traumático, né? No caso, tem uma imunidade muito baixa também. Por exemplo, é muito comum a leucoplasia filórica, no caso da AIDS. Pacientes são portadores de AIDS. Agora, essa doença, ela pode ser um sinal para o desenvolvimento de outras doenças, doutor Nelson? Eu não ouvi, isso é quase possível. A leucoplasia oral pode ser um sinal para o desenvolvimento de outras doenças? Há uma lesão que, quando não tratada, ela pode se tornar até um câncer. Por isso, é importante que os pacientes compareçam de seis vezes as consultas dentárias por uma lesão, porque muitas vezes eles nem sabem que tem essa lesão. No caso, a leucoplasia, quando não está tarda e com o tempo, e usando-se um fator irritante constantemente, ela pode virar um câncer. Quer dizer que toda atenção se faz necessária, é claro, na desconfiança de qualquer mudança, procurar um profissional como o doutor Nelson Alvarando, para que se faça a devida avaliação, não é, doutor Nelson? Perfeitamente. Para que o problema seja logo solucionado, né? Claro, porque se você negligencia isso, com o tempo, e com a persistência da agressão, você pode vir a ter um câncer de cálculo, uma coisa séria, né? Então, você tem que ir constantemente, porque às vezes você também nem sabe que tem isso. O paciente, isso passa despercebido por paciente, por não ser uma coisa isolada. Doutor Nelson, no caso, observamos aqui que essas placas brancas, elas crescem na língua, e às vezes aparece uma feridinha na língua, ou uma apta, alguma coisa também, geralmente está na boca, mas não na língua, mas às vezes, geralmente acontece na língua também. Isso é um outro tipo de problema, né? É, essas lesões, elas acometem mais na gengiva, na parte interior da bochecha, né? Por dentro da bochecha, no sólido, na língua. A ácida, ela diferencia-se dessa lesão, porque a ácida, você em uma semana, em dez dias, ela cura, e ela é dolorosa. Geralmente, quando você tem uma ácida, né, você tem a dor, que é um incômodo muito grande, e ela, normalmente, em cinco dias, uma semana, ela cura. E a lesão, não, ela persiste. Essa é a diferença, até porque a ácida é uma doença autoimune, é diferente, mas é com plazia. E uma ferida na língua, quer dizer, também, alguma coisa ligada à leucoplasia? A ferida, depende. Se você machucou a língua, né, você vai ter uma ferida. Agora, essa ferida, ela vai cicatrizar. Em uma semana, né, cicatrização é muito rápida na boca, você vai ter a cura em uma semana. A leucoplasia, na verdade, ela não é bem uma ferida, ela é uma mancha branca, né? Uma mancha branca, assim, que você não consegue raspar, você vai, mas continua branca. E ela persiste. Tem pessoas que têm essa preocupação. E há anos. Não é uma coisa que se curta na semana. Ok. O telefone do meu consultório é o 2220-6189, repetindo, 2220-6189. O meu Facebook e Instagram, para dúvidas, é Nelson Alparano. Ok. Doutor Nelson, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos. Um bom dia de trabalho para o senhor, viu? Para você também, meu querido. Um bom dia de trabalho. O senhor também, doutor Nelson.